Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje, três fundos imobiliários pra comprar agora. Mas é agora que os analistas estão falando. A gente fez um estudo aqui, a gente pegou uma carteira, tá certo? A gente avaliou o que os analistas estão falando e nós trouxemos. Por quê? Você aí, criatura, você adora saber que fundo imobiliário comprar. Eu sei, só que tem que estudar, tá bom gente? A gente traz aqui os analistas falando, tem analista fera, eles estudam isso o dia todo, mas não é porque ele tá falando que a gente vai sair comprando. Tem fundo imobiliário que de repente eles falam e eu não compro. Então, turma, tenha muito cuidado, tá? A gente trouxe aqui pra comprar agora. É agora, não é daqui um mês, dois, a gente leu aqui pra chover dividendo pra quem quer investir. Então, mais uma vez a referência aqui é o BTG Pactual, tá certo? Chegou o mês de agosto, os analistas estão ali avaliando e hoje a gente trouxe três nomes que eles estão apontando como ótimos pagadores de dividendos. Se você quer saber, fica aqui até o final pra você não perder nenhum detalhe, porque a gente traz o porquê também. Mas por que os analistas estão falando desse fundo? Tem que saber, não é? Ah, não, ele falou esse, mas... A gente traz tudo aqui pra vocês, certo? Vamos falar o primeiro? A gente vai trazer aqui um dos famosos aí que tem Mercedes-Benz como inquilino, Ambev, Novartis, Mercado Livre. Pô, inquilino fenômeno, né? Fenômenal. É um fundo de galpão logístico. Tem quase 500 mil cotistas, eu já sei qual que é. Na visão dos analistas, esse fundo tá presente na carteira por sete motivos. Vamos falar quem é, Renan? Por favor. Tá o HGLG11. É o melhor fundo da Bolsa, na minha opinião. Eu adoro. Adoro esse fundo imobiliário queridinho da minha carteira e de muitos, né, pessoal? Vamos falar aqui sete motivos. Primeiro, o maior fundo do segmento de galpão logístico. Segundo, a localização muito privilegiada, né? Tá exposto aí o estado de São Paulo e região próxima. Quanto mais próximo em São Paulo, mais inquilino tem, mais dinheiro rodando, porque o inquilino quer estar perto. A carteira é diversificada, tem alta qualidade, é o terceiro motivo, né? São pagadores bons, tem um risco muito baixo de calote. Quarto motivo, imóveis de altíssimo padrão, construtivo. Quinto motivo, possibilidade de ganho adicional através de alienação dos ativos. Sexto, criação de valor no longo prazo, tá fazendo reforma, tá expandindo os ativos. Sétimo lugar, tem liquidez no mercado secundário. Tem gente comprando e vendendo, Renan. Não adianta, os cotistas estão ali, falando, opa, tem copo, tô comprando, tô vendendo, então tem liquidez, o que é importante. É um peso pesado mesmo, viu? Peso pesado e vem dando aí consistência pros acionistas. Vamos dar uma olhada? HGLG11, que agora tá com o Grupo Pátria, mudou, era do Credit Suisse. Cotação hoje R$160,39, dividendo de entrega e rendimento nos últimos 12 meses, 8,23%. O PVP tá em 1,02%. Esse fundo é muito bom, dificilmente você vai ver ele barato, eu não me lembro a última vez. Liquidez diária é 8,68 milhões. E variando pra cima, 7,11%. A gente vê algumas informações. Tem 5,84 bilhões sobre gestão. 33,79 milhões, o número de cotas. A gente vê aqui, é um fundo do tipo tijolo, como eu falei. Segmento logístico, indústria, galpões. A vacância tá em 5,80%. Pra mim é uma vacância totalmente aceitável. Taxa de administração 0,60% ao ano e pagou o último rendimento de 1,10 centavos. A gente vê o dividendo médio em 5 anos, aqui na barrinha azul, 9,02%. E o atual, 8,23%. Olha a lista de imóveis, né? Tem bastante ativo aqui em São Paulo. Tem 4 em Minas, 3 no Rio, 1 no Pernambuco e 1 em Santa Catarina. Como eu falei, tem Gerdau, em Rio de Janeiro. Itupeva G100, em São Paulo. Kremer, em Blumenau. A gente vê aqui Tectal, em São Paulo. Tem bastante inquilino mesmo. A gente vê aqui a HGLG em São Carlos. Tem Volkswagen, tem Novartis, tem Mercado Livre. Gente, tem bastante inquilino bom, né? E bons galpões. Volta pra cá. O HGLG, o pessoal vai falar, mas tá caro. Pessoal, os analistas estão falando dele por alguns motivos. Já foi mais caro. Esse fundo, você não vai ver esse fundo baralá em 0,70. É, assim, na minha visão, quase impossível. Porque é um fundo bom. É um fundo que tem peso pesado ali. E pros analistas comprarem agora, é um bom motivo. Eles trouxeram 7 motivos aí. E, de fato, faz sentido os 7 motivos, né? Vamos falar o próximo fundo. Também é administrado aí pelo Banco BTG. É o BTC11, tá, gente? É um fundo que tá no setor papéis. E por que que os analistas estão vendo pra comprar agora, né? Por 5 motivos. Vamos lá. O primeiro motivo, tem uma carteira de crédito pulverizada, que é importante. e atrelada a devedores de primeira linha, né? Ou seja, os famosos high grades aí. São boas... São bons devedores, né, gente? Primeira linha. Segundo, excelente equipe de gestão. Terceiro, tem uma estrutura de garantia robusta, que é importante pros cotistas. Quatro, possibilidade de ganhos adicionais através do giro de posições no mercado secundário. E quinto, tem uma estratégia de alocação híbrida, né? Investe em crises indexadas à inflação e ao CDI. Volta pra cá. Lembrando, turma, os fundos de papel vão continuar indo bem, vão pagar bem. A gente tá vendo o CDI ainda alto, inflação ainda alta. Não vejo grandes cortes na taxa de juros. A gente tá vivendo um momento da taxa de juros alta, mas também não dá pra cortar de uma vez, Renan. Baixar, baixar, baixar na caneta. Porque senão a inflação sobe lá, depois dá um problema. A gente viu isso na época da Dilma. Não dá, o juro real fica muito pequeno. Então, na minha visão, na minha visão, o Lula não pode dar canetada, não pode querer dar canetada. Deixa o Campus Neto, por quê? Porque a gente sabe, é uma função do Banco Central. Se der a canetada, pode dar problema, tá, turma? Então, os fundos de papel ainda vão ficar bem. Tem fundo barato também. Inclusive esse. Vamos falar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha. Cotação hoje, menos de R$10,00, viu, Renan? R$9,77,00, dá pra comprar uma cota. Dívida endida entregue, R$11,66%. PVP em R$0,99,00, ainda com desconto. Liquidez diária, R$2,09 milhões, e variando pra cima, R$15,76%. algumas informações, a gente vê um fundo do tipo papel, pagou o último rendimento, R$0,09,00, e a gente vê um valor patrimonial, R$982,74 milhões, tá certo? Descendo um pouquinho, a gente vê aqui, o pagamento de dividend, médio em cinco anos, R$15,83%, e o atual alto em R$11,66%. E aí, Renan, nós trouxemos o último fundo, que é um fundo híbrido, ou seja, é um fundo que investe, eu vou te explicar, turma, ele investe tanto em ativos físicos, imóveis físicos, como em outros fundos. Por quê? Buscar rentabilidade, gestor falar, opa, vou investir naquele fundo, porque eu acho que aquele fundo tá trazendo uma boa rentabilidade. Carol, você vê um problema disso? Não, pessoal. Eu quero é ver rentabilidade. Se o gestor faz o serviço bem feito, por que que é pondo dinheiro nele? Pra ele cuidar. Por isso que eu falo pra vocês avaliar a gestão, a administração. O que que o fundo vai fazer? Quais são os fatos relevantes? Não vejo problema. Tá bom, pessoal? Não vejo problema desde que faça um bom trabalho. É um fundo que tem mais de 84 mil cotistas, tá? E é administrado pela RBR Asset. Outro peso pesado aí do mercado de capital. Eu tô falando do RBRP11. Por quê? Quais são os motivos na visão dos analistas? Primeiro, tem uma carteira diversificada em escritório e galpão. Segundo motivo, tem uma possibilidade de ganho extra através de venda de imóveis. Ganho extra é dividendo extraordinário, tá, turma? Se vender bem, já sabe, entra dividendo extraordinário. Terceiro ponto, time de gestão tem muita experiência no setor imobiliário. Quarto ponto, flexibilidade pra investir conforme o surgimento de oportunidade. E é um fundo flexível e quinto lugar tem uma boa liquidez aí no mercado secundário. Vamos dar uma olhada nos indicadores. Hoje, a cotação R$56,05. Dividendio de entregue nos últimos 12 meses R$8,86%. PVP mostrando desconto tá em R$0,71. Tem bastante desconto, o PVP tá descontado ainda, quase 30%. Caiu 1,15% pra baixo e a liquidez diária R$969,52 milhões. A gente vê aqui algumas informações. A gente fala que é um fundo híbrido, fundo maior parte do tipo tijolo, a vacância tá aqui quase 30%. É uma vacância alta, tá, turma? Pra quem não tem estômago, avalie isso aqui. Último rendimento 0,55. E a gente vê aqui os dividendos, olha lá, né? Eles oscilam bastante, né? Tem momentos que paga menos, a gente vê momentos que tá pagando mais nos últimos 5 anos. E aí, a gente vê aqui os ativos são 4 em São Paulo, 2 no Rio de Janeiro, a gente vê o Edifício River One em São Paulo, a gente vê o Venezuela 43 no Rio, Delta Plaza em São Paulo, Celebration em São Paulo. E aí, pessoal, volta pra cá, Carol, tá vago? Tá com quase 30%, é uma vacância bem considerável. Por que que eles tão falando disso? Porque pago no prazo, na visão deles, tá barato, tá descontado, a gestão tem experiência no setor imobiliário. Agora, pra longo prazo, tá, pessoal? Então, você que às vezes fala, hum, essa vacância pra mim tá alta, tá muito vago, avalia com calma, tá, gente? Avalia com calma porque é um fundo bom, é um fundo que tem, tá descontado, tá bem descontado, mas tá com uma vacância alta. Tá certo, turma? Agora, eu quero saber o seguinte, Renan, você, qual é o fundo que você tá de olho pra comprar? Qual o fundo imobiliário que você fala, opa, pra mim está interessante, estou colocando na carteira? Compartilha aqui embaixo, viu, criatura? Porque tem gente que tá de olho, tem gente que quer saber a sua opinião. Pô, Carol, eu tô comprando tal fundo porque eu acho que ele vai ser bacana, por quê? Então, compartilha aqui embaixo com a gente, certo, Renanzinho? E não sai do vídeo antes de dar o... Like. O like. Exatamente. Por hoje é só, meus amores, eu sempre falo que investe, o futuro agradece. Vou ao Brasil, um beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.